Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Diretamente DJ Gouveia Tenta com tudo novinha, tenta com tudo novinha Acha com não, tô ligado? Eu já tô te empolvinhando Oi tá ligado não? Tá ligado não? Oi tá ligado não? Oi tá ligado não? Vai Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha É DJ Pablo RB Tenta na cabecinha Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Eu, eu, eu sinto em minha cama Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Acha com tudo novinha Acha com tudo novinha Acha com tudo novinha Eu já tô te empolvinhando Oi tá ligado não? Tá ligado não? Oi tá ligado não? Oi tá ligado não? Vai Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta com tudo novinha Tenta com tudo novinha Eu, 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 eu sinto em minha cama Aê DJ Pablo RB Mas esse é o Leo da 17 Sucesso com a mulherada Diretamente DJ Gouveia Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência Dá no tiro na concorrência